Me visualizou? De sinceridade, eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse país. Primeiro, eu, minha pessoa, na realidade, não votei em nenhuma Dilma. Segundo, não sei quem que é você, Temer. Porque eu não votei em você, você é um libanês, você é um cidadão de um país que todo mundo manda bomba e faz todas as coisas erradas. Você me compra um Senado para não responder as suas respostas. Para que você não sente no banquinho, como eu vou sentar aqui, e responder para o juiz. E outro detalhe, meu querido, a senhora Dilma não cumpriu com a palavra enquanto ela estava na sua gestão. Por que ela não estava na sua gestão? Porque ela não cumpriu com a palavra também. Eu perdi, na realidade, eu perdi um colega meu, mais do que irmão, primo irmão meu, O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele levou seis meses para... Para o que que... Para o que? Chegou, sentou, sentou num banquinho, ficou olhando, marcaram... Marcaram o que? Simplesmente marcaram, ó. Daqui seis meses você vai fazer a operação. E o meu primo morreu. E aonde está o dinheiro? Aonde está o dinheiro que todos vocês roubaram? Sendo que você tem... Comprou um Senado para que você não respondesse, sentasse no banco aqui, ó. E respondesse pelas suas atitudes, homem. Você não é meu presidente, porque eu não votei em você. Eu estou dando a minha cara a tapa. Comigo não tem meu pai a cabo, nem xixi minha negra. Olha, pode existir 30% das pessoas que são... É... É... Que são é porque é que são, né? Mas que são não existe. No meu vocabulário não existe que são. No meu vocabulário existe quem é. E o que que aconteceu? Não aconteceu nada. Vereador. Os nossos policiais estão morrendo. E isso aqui não é a casa da mãe Joana. É polícia militar, polícia civil. Entende? Rony, uma polícia especial, federal. E o que que você fez? Você não fez nada. Por que que tem todo esse exército, então, se você não coloca nas ruas, para eles ficaram deste jeito aqui, ó. Bonitinho. É... Vai lá. Um muro. E está tudo certo. Eu não conheço você como meu presidente. Não conheço de verdade você como meu presidente. Porque as nossas crianças estão morrendo a cada dia. Aí o... Aí o quê? Não é aí. É como se diz o sertanejo, aí. Aí não. O que acontece com as nossas crianças, que são sacrificadas, e pessoas matam criança, como é o verdadeiro pedófilo, vagabundo, que não vale nada? Eu queria que você só prestasse atenção, porque você não é meu presidente. Eu nem te conheço. Você ficou na jugular há muitos anos, mais de 40 anos. Eu não sei o que aconteceu com você, porque eu não te conheço. Eu não votei em você, não votei em Dilma. A Dilma, a Dilma, na realidade, ela... O que que ela fez? Ela cumpriu três anos e poucos de cadeia, e todos esses cidadãos e esses brasileiros votaram nela. Eu não entendi. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque isso aqui não é a casa de mãe Joana. Aí, então, um presidente que eu não conheço, eu estou dando a minha cara a tapa. Daí, depois, eu vou mostrar a minha credencial para você, presidente. Aí, veja bem. Acontece de tudo aqui, você não toma nenhuma atitude. Aí, o senhor vai lá, de boa, paga para ver como está. Anda de avião. Aí, eu pergunto para você, presidente. Para você. Porque eu não conheço você como presidente, porque eu não votei para você. Meu nome é Jack. Bom dia, cidadão. Da Rádio 98. Aí, veja bem, meu querido. O que que você fez? Você não fez nada. O que que você está apresentando na tua vida? O que que você está fazendo aí atrás desse banco? Comprando o Senado, não vai lá sentar no banquinho e fica de boa? Compra no Senado inteiro e fica de boa? E o pessoal aqui trabalhando para pagar. A única, é pá, como diz o sertanejo, pá. Mas eu vou falar na realidade. É para pagar o quê? Todos eles estão trabalhando. Os cidadãos brasileiros, cidadãs brasileiros estão trabalhando. O que que está acontecendo nesse local? Nesse país? Esse país não tem dono, não tem nada. E eu vou te provar por que que não tem nada. Porque se você fosse um presidente, você falaria e daria a ordem. Já que você está lá no banquinho, no banquinho, que eu vou me apresentar para você. Eu vou colocar minha credencial para você e vou te provar quem sou o Tchô. Entendeu como é que é? Pegaria todo esse pessoal do exército, a força, e acabaria com a corrupção. Acabaria com o drogado, acabaria com o traficante. E traficante é vagabundo, porque ele destrói um monte de família. E o que que eu digo para vocês? Estou falando ao vivo e agora-se. Porque amanhã você mandar me processar, olha aqui ó. Eu não estou nem aí. Sabe por que que eu não estou nem aí? Porque esse aqui, esse lugar, esse aqui como diz o sertanejo, mas não é esse aqui. Este lugar é um lugar onde existem pessoas. Se você não tem condições de provar quem você é, e ao menos, olha, ao menos você protegesse as nossas crianças. Educação não tem mais. Presídio acabou. Construções que todos que vocês fizeram, que vocês falam corrupto, o nome não é corrupto. Vamos falar a verdade. A maioria é tudo ladrão. Corrupto é uma palavra que vocês usaram. Ai, é corrupto. Não, você não é corrupto. Vocês são tudo ladrão. Porque uma pessoa que faz uma cúpula para fugir do que é realidade, e o que não é, meu amigo, aí você, aí eu simplesmente, daí eu desisto de ser brasileiro e vou embora. Aí eu, aí eu desisto. Porque não existem mais condições. Como que os nossos policiais vão viver com o salário que eles têm, pagando, o quê? Pagando com a vida? Como que ele vai pagar com a vida? Sendo que ele não é, não é pago o suficiente o que ele merece? O que você acha que eu mereço, presidente? Você pode me prender, mas é o seguinte. Sérgio Moro, eu estou falando para você, Sérgio Moro. Do fundo do coração, Sua Excelência, Sérgio Moro, seja tu o nosso presidente. Aí a situação vai mudar. E quando você ser presidente, eu darei minha cara a tapa e morrerei do teu lado. Está aqui. É isso que eu tenho que falar, porque eu sou da 98.3. Muito obrigado e fechou. Obrigado. Obrigado.